Bom pessoal, digamos que vocês tenham um arquivo do Word e ele está numerado e você quer apagar o número de uma página específica. Eu vou numerar aqui rapidinho. Observe, página 1, página 2, página 3. Digamos que a gente quer deletar aqui apenas esse número aqui da página 2. Como é que você faz? Você vai clicar em Inserir, Caixa de Texto, Desenhar Caixa de Texto. Aí você vem bem em cima do número e faz o seu quadrado lá como se fosse uma caixa mesmo, desenhando. Aí você vê aqui o contorno da forma e você retira o contorno. Observe, você criou uma caixa de texto editável, que no caso a gente não vai usar, mas você criou uma caixa de texto em branco, retirou o contorno e observe, número 1, número 2 está 100, número 3 continua. Está vendo? E se você quiser criar aqui, se você baixar, vai criar número 4, número 5, enfim. Você sabe que esses cabeçalhos, quando você mexe em um, você acaba mexendo em todos. Então a forma de você apagar um específico é criando uma caixa de texto por cima dele. Então essa era a dica de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam e deixem o like. Grande abraço e até a próxima.